Olá, muito bom ter você por aqui. Se você quiser saber por onde anda a atriz Cecília Daci, ou melhor essa atriz, se inscreva no canal e deixa seu like. Bom pra galera da década de 90, que era apaixonada na garotinha Sandrinha, da novela Por Amor. Deve se perguntar, por onde anda a Sandrinha? Ela mora aqui no Brasil. Qual a profissão dela? Bom, isso nós vamos descobrir agora. Mas antes vamos relembrar a trajetória brilhante como atriz, da Cecília Daci. Cecília Daci ficou muito conhecida como a Sandrinha da novela Por Amor. Novela que foi exibida entre 1997 e 1998 pela emissora Rede Globo. Mas não foi na novela Por Amor que Cecília Daci iniciou sua carreira como atriz. Vamos lá para o início de onde tudo começou. Cecília nasceu em Esteio, no Rio Grande do Sul, no dia 6 de dezembro de 1989. Desde cedo Cecília demonstrava paixão pelos palcos, foi quando sua mãe resolveu levar a filha para uma agência, onde passou a fazer comerciais. Em 1996, teve seu primeiro papel na TV, uma participação no episódio de A Comédia da Vida Privada, exibido na TV Globo. No ano seguinte, Cecília Daci conquistou o Brasil com o papel da Sandrinha de Por Amor, novela de Manuel Carlos. A atuação de Cecília, ganhou destaque e a garotinha prodígio, levou 4-4 prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, entre eles, Atriz Revelação. Cecília virou a queridinha do público teen 2002, após o sucesso da personagem Bia em O Beijo do Vampiro, também na TV Globo. Com 13 anos, ganhou o prêmio de melhor atriz pela revista Contigo. Aos 15 anos, recebeu um novo desafio, apresentar a TV Globinho. Cecília ficou um ano à frente do programa Infanto Juvenil. E logo depois veio a personagem Mirella, de Alma Gêmea, que foi onde o público percebeu que Cecília estava crescendo. Já no ano de 2008, Cecília fez Três Irmãs e interpretou Natália, uma adolescente que engravidou e se viu obrigada a casar com o namorado pela família. Em 2009, Cecília fez mais uma novela do autor Manuel Carlos, Viver a Vida, que inclusive foi sua última novela. Em 2009, a atriz viveu Clarice, uma jovem sedutora que se apaixonou por um homem mais velho. Um grande papel da atriz no cinema foi em Gonzaga, de pai para filho. Cecília interpretou Nazinha, primeira paixão do Rei do Baião. Em 2007, Cecília chegou a começar a faculdade de psicologia, mas devido a compromissos profissionais, teve que parar. Mas Cecília não desistiu e voltou aos estudos dois anos depois, se formando em 2013. Em seguida, anunciou que estava deixando a carreira artística, pois se formou em psicologia. Hoje em dia, Cecília Daci é muito feliz e realizada trabalhando no que ama. Ela é psicóloga, coacha, trabalha com o desenvolvimento humano. Agora, possui um consultório próprio no Rio de Janeiro, onde atende atores mirins. Cecília também tem um canal, aqui no Youtube, que conta com aproximadamente 163 mil inscritos. Inclusive, o canal tem um conteúdo incrível e o Instagram também. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações. E se inscreva no canal e ative as notificações. Legal!